Seja bem-vindo ao Mestre MX, e mais uma vez eu acompanharei sua aventura aqui em Terraria For The Earth. O Google Assistente fica me interrompendo aqui, mas enfim pessoal, é tudo pra trazer uma qualidade melhor de áudio pra vocês, então bora lá meus amigos, eu tava ajustando aqui os braços da minha cadeira, vamos lá então, Mico no mundo Ragnarok. Vamos começar agora, olha só, sabe onde a gente parou? Exatamente onde a gente terminou o episódio anterior meus amigos, pois é, e vocês me falaram algumas coisas legais, e eu vou investir nisso agora. O problema é que eu fiz caca pessoal, hahaha, eu vendi todos os meus Panic Knuckles, menos esse, ah pelo menos eu tenho um, achei que eu não tinha nenhum, e eu não consigo mais craftar, isso aqui é Estrela Caída, eu quero craftar uma Estrela de Mana, não consigo mais craftar? Ou voltou a ser 5? Não, não voltou a ser 5, né? Guia, não me disse que voltou a ser 5. Estrela de Mana, não, voltou a ser 5. Ah não cara, tava tão bom quando era 3, nerfaram, nerfaram pessoal, nerfaram, nerfaram até as Estrelas de Mana, cara. Pô, o Mago não tava tão forte pra nerfar, ah tá de sacanagem com a minha cara? Nerfaram o Mago pessoal, vamos lá. Deixa eu procurar aqui, pelo menos eu tinha completado a minha Mana, né? Deixa eu procurar aqui, eu vou ter que achar mais Estrela de Mana, cara. Ah, beleza. Pra eu fazer, o Panic Knuckles virou material, pra eu fazer isso aqui, pulseira do Poder das Estrelas eu preciso de um Cristal de Mana. Ou seja, caca né pessoal? Pô, deu ruim. E como vocês podem ver, eu ainda tô com efeitos ali da poção do Red, da Red Potion, na verdade da poção vermelha, né? E vocês me deram também umas dicas interessantes pra gente fazer o que? Poções, não poções, mas comidas, utilizando as Abrabs. Então vamos lá. Guia, como é que faz a comida com abóboras? Isso aqui. Dez abóboras na fornalha? Só fornalha? É sério mesmo? Tá fácil. Comida de Tier 2, Easy Peasy. Olha a dica aí pra vocês. Esse aqui é bem melhor, tá? Ela dá 8 minutos de duração, essa aqui. Eu acho que essa aqui é melhor, porque ela é comprável, né? Ela é comprada, na verdade. E é isso aí. Então vamos lá. Agora sim, pessoal, vamos continuar aqui, meus amigos. O que nós vamos fazer nesse episódio de hoje? Bom, nós derrotamos o primeiro chefe. Então, uma das partes já tá feita, né? Que seria o que eu ia fazer nesse episódio. Agora vamos lá no Cryson. Eu quero terminar de estourar todos aqueles corações pra ver se a gente derruba um meteoro logo. E, bom, tá tendo slime, né? Chuva de slime. Só que agora a gente tá poderoso o suficiente pra derrotar slimes. Pois é, pessoal. Mas vamos lá, vamos que vamos. Eu vou pegar essas abóboras, cara, porque comida de abóbora é bom. E como tá no Halloween, nasce bastante abóbora, né? Eu consegui derrotar slimes com 3 hits. Aliás, eu tinha que fazer uma farm também, né, pessoal? Boa. E construir. Eu já tô demorando muito pra construir minha casa. Vocês já tão... É... Verdade. Então... Bom, bom objetivo pro episódio de hoje. Vamos construir coisas. Ou pelo menos preparar o mundo pra construirmos coisas. Então eu vou atrás de gel. Sim, vou precisar de gel porque eu vou precisar derrotar o King Slime nesse vídeo. Por quê, pessoal? Porque... 90% dos blocos que eu utilizo, que eu gosto de utilizar pra minhas construções, vem do King Slime, né? São aqueles gels congelados. E o problema é que eu acho que eu não tenho mais nenhum gel aqui. Nem um pouco. Bem pouco. Então eu vou aproveitar pra derrotar Slimes. Eu acho que vai ser uma boa. E depois eu tenho que minerar por platina. E conseguir rubi, né? E claro, conseguir mais um acessório. Eu vou deixar meu Panic Neckles por enquanto. Mas eu quero trocar ele por um outro acessório, né? Olha, cara, como eu fico rápido com o Panic Neckles. E ali tem minhas... Minhas tumbas, né? Meus túmulos. Eita! Eu não lembrava de você. Eu tinha esquecido de você, Dente de Lidão. Cara, olha isso, cara. Eu fico muito rápido com o Panic Neckles. Eu tive até dó de vender um deles, porque... Pô, eles são tão bons. Eu vou ter que precisar de rubis também. Verdade, né? Ou eu fico derrotando Slimes o suficiente pra que nasça a Geleia Rei. Só que já tá no final do dia, né? Puts, já tá no final do dia. É verdade. Já tá no final do dia. Não vem Slime, cara? Quando eu tava lá no começo, vinha Slime até dizer chega, né? Agora não. Agora que eu preciso, não vem. Eu preciso mesmo, eu preciso de 30. Não é? São 30 Slimezinhos pra poder fazer o... O Spawner. Deixa eu dar uma olhada aqui. 20! 20, 20, 20. Beleza, então vamos procurar pro Blatina. Não preciso mais de Slimez. Não vai dar pra derrotar os Slimez suficientes pra fazer o King Slimez ser invocado. Então vamos atrás de Blatina. Vamos descer aqui. Opa! Não, não quero... Ah, não. Ali não é Platina. Ah, bem podia ser o Rubis, né? Ali é Topaz, não é? Acho que ali é Topaz. Eu quero o Rubi também. Eu acho que eu vendi todos os meus Rubis. Burro! Não devia ter vendido os Rubis? Por que eu tô batendo no bicho com a picareta? Eu não tô mais no começo do jogo. Toma magia na cara. Eu ainda prefiro o 3-8-ão? Ainda prefiro, mas nós somos magos nessa série. Então, se nós somos magos, nós somos implacáveis, né? Então temos que... Vamos assim dizer, honrar o código de defesa e ética dos magos, né? 20 minutos de Spelunky, cara. É muito tempo, galera. É muito tempo, cara. Vamos lá. Skeletons e morcegos. Morcego tá dando 100 de dano, cara. Melhor tomar cuidado aqui. Cara, olha quanta mana a gente tem. A gente tá com a armadura da jungle, hein? E já, já a gente vai ter coisas mais interessantes. O pessoal falou pra eu fazer a flor de mana. Pessoal, é o seguinte. Flor de mana. Eu acho a flor de mana um item ruim. Nossa! Como você acha a flor de mana um item ruim? Como assim, tá? Calma, pessoal. Eu vou explicar. Olha só, prestem atenção. Quando você toma uma poção de mana, você ganha um debuff, tá, pessoal? Esse debuff diminui o seu poder mágico. Lembrando que o mago é uma classe completamente focada em dano por segundo. Tá em DPS. E também um dano em área. Então é o seguinte, pessoal. Se tu toma um debuff de dano de 20%, 15%, não me recordo agora quantos. Cara, você perde boa parte do potencial de estar jogando com o mago. Ah, pô, mas eu gosto da flor de mana porque ela recupera a minha mana e aí eu posso atacar pra sempre. Sim, é um bom contraponto, né, pessoal? Só que existem outras formas de a gente conseguir mana. Tem itens que nos dão mais mana. Tem itens, por exemplo, mais pra frente, como a Magic Cuffs e a Celestial Cuffs, que quando a gente toma dano, né, quando a gente toma porrada, a gente recupera a mana. Tem itens que fazem a gente ter um ganho de mana muito alto. E quando a gente derrota os monstros usando magias, os monstros dropam mana. Então, tipo, eu não vejo uma glógica grande em utilizar a flor de mana. Opa, coração! Raro, muito raro. Não, 103 de dano do espinho, cara. Agora só preciso achar rubi. Vamos em busca do rubi perdido. Cara, tem uma lápide minha ali, mas eu não vou estourar ela porque, né... Ah, sai de sacanagem. Sai. Vai daqui. Eu preciso de uma arma melhor, pessoal. É... Isso aqui não vai dar muito certo. Eu poderia ir lá no... Lá no... No inferno, buscar uma arma boa chamada de Demon Sight. Que é o... As foices do... Que os demôniozinhos lá do inferno atiram, né. É uma excelente arma pro começo, cara. Ela... Arrebenta com o cérebro, tá? É basicamente a melhor arma de mago pra derrotar o cérebro. É o Demon Sight. E talvez seja uma... Uma boa coisa. O problema é que no For The Wharf... Todos os demônios seguram voodus. Eu quero que esse não é uma coisa boa. Não! Eu posso invocar o All Flash sem querer. Vocês estão ligados no... No raciocínio lógico da supimpância, da supimpada? Meu! Imagina eu derrotando um daqueles demônios invocando o All Flash e ele literalmente me estoporizar ali. Aí não dá, né, pessoal? Aí não tem que... Caraca, eu tô tomando muito dano no morcego. Quanta esmer... Não, aqui eu vou pegar. É esmeralda ou é diamante, cara? Opa, opa. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, nem ferrando. Não, não. Sai daqui. Eu não vi aquele... Aquele esqueleto, cara. Morcego? Tchau, morcego. Belezinha. Belezinha. Isso é esmeralda ou é diamante, cara? Diamante! Yes! 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 Ah, moleque! Diamante, cara. Por que eu fico tão feliz com diamante? Porque é muito raro e porque é o melhor item. Pessoal, é o melhor item pra confecção de pixel art. É o diamante. Não se esqueçam disso. Lembre-se disso. Não se esqueçam disso, tá, pessoal? Caraca, meu! Diamante, velho! Aí sim! Aí sim, garoto. Garotex. Vamos lá. Aí sim, velho. Aí sim. Agora eu só preciso de rubi. Eu não lembro se eu tinha rubi no baú, mas eu acho que não. Então vamos continuar. Caraca, meu! Isso aí, velho. Isso aí. Tô 15 minutos de Spelunky Potion. Cara, eu adoro essa picaretinha. E ali é rubi, não é, cara? Pelo amor de Deus. Me diga que ali é rubi. Senão eu vou ficar triste e chateado. Cara, eu consegui 51 diamantes, pessoal. Isso é muito, cara. Isso é muito diamante, velho. E um baú. Eu já explorei aqui esse lugar. Não. Então é um baú novo. Minério de platina. Por favor, seja rubi. Rubi, 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 rubi. Ametista! Tá bom. Vai servir pra vender. Pro pessoal que acompanhou minha primeira série do Calamity, sabe como que eu faço minhas pixel artes utilizando diamantes, tá? E diamante! É mais diamante? Não. Não. Tem duas dinamites ali. Aquilo é um baú armadilha. Aquilo é um baú armadilha. Ha, 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 ha! Ê! Pra quê? Pra que isso, jogo? Na boa, pra que isso? Duas dinamites, duas armadilhas de dados e três boulders. Pra que isso, jogo? Que que eu te fiz? Ih, a noite das lâmpadas. Vocês falaram que nessa noite aqui, o pessoal vende coisa mais barato. O problema é, eu tô pobre. O set gold. O que que dá pra fazer mais barato? Reinforjar o meu cajado? Eu acho que vai ser uma boa, hein? Cajado. Não. Podre. Lixo. Porcaria. Ruim. Péssimo. Pô, Goblin. Pô, Goblin. Nossa, só isso, cara? Pô, Goblin. Goblin já foi... Caraca, não. Diamante eu não vou vender, não. Goblin já foi melhor, pessoal. Goblin já foi bem melhor, cara. Bom. Caraca, bastante... Vamos lá. Podre, cara. Para de me dar em Forge ruim. Meu Deus, cara. Goblin é um trouxa. Para de me dar em Forge ruim. Eu não vendi meus rubis todos, né? Pelo amor de Deus. Acho que eu vendi. Sad Boys. Eu não devia ter vendido. Não vendi as safiras para vender os meus rubis. Eu nem vi o que tinha lá naquele baú que me arrebentou, afinal das contas. Vou dar uma olhada aqui na estrela que caiu aqui em cima. Que nerfaram. Nerfaram de volta. Agora ficou cinco para fazer um cristal de mana. Ah, pessoal. Muito chateado, cara. Com o Terraria. Cadê? Vai dizer que é no altar demoníaco também. Tu vai me dizer que é no altar. Aí eu vou ficar triste contigo. Ah, aí eu vou ficar triste contigo. Não, é só estar na mão. Beleza. Então só precisava... É, só estar na mão, não é? Não, 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 não. Estou com os dois aqui, ó. Isso aqui e isso aqui. Não, não vai dizer que é no altar demoníaco, cara. Pelo amor de Deus, né? Ó. Criação. Oficina do inventor. Tá, oficina do inventor. Foi mal. Desculpa, eu não vi. Eu não li. Não li, não li. Cadê? 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 Estou em cima da oficina do inventor. E aí? E aí? Não dá pra fazer. Memo, memo. Não dá. Não pode. Ó, tá aqui. E cadê? Ah, meu panique necoso tá aqui. Não pode. Névoa de ectoplasma. Eu nem sei o que que é isso, cara. Precisa de duas coisas pra craftar uma. Objetos necessários. Oficina do inventor, vírgula, névoa de ectoplasma. Eu nem sei o que é essa névoa de ectoplasma, cara. Ah, boa. Vamos continuar. Vamos descer lá. Vamos de volta. Pra gente dar uma olhada no... Naquele baú que, né? Infelizmente, eu vi a falecer por aquele baú. Nem deve ter um item tão bom assim. Mas tinha muito diamante lá. Eu vou lá mais pelos diamantes, cara. Vou lá mais pelos diamantes. Então, vambora. Vamos aqui na velocidade da luz. E eu tenho dash agora. Verdade, né? Isso aqui agora eu posso explorar isso aqui muito rápido. Vambora. Cara, Sparkling Boots. Melhor bota do jogo. Não, mentira. Não é, mas... Ah, muito bom, cara. Quando você tem uma... Uma Sparkling Boots. Muito bom mesmo, cara. Melhor o jogo em 100%. Bom, mas vamos continuar aqui. Tá ali, tá ali. Beleza? Só descer ali. E descer aqui. Não, ali. Então eu botei os bloquinhos aqui. Belezinha. Agora eu só espero que, né... Cara, eu fui dar uma de malandro pro jogo. Será que eu sou digno ainda? Raiva, pele de obsidiana e rapidez. É, não é os efeitos que eu queria, mas... Já me servem. Cossete de regeneração. Suéter homem morto. Eu, hein? Bom, essas poçõezinhas são boas. Eu não sei o que é névoa de ectoplasma, pessoal. Se alguém souber, por favor, deixe nos comentários. Eu tô louco pra saber o que é esse negócio de névoa de ectoplasma. Espero que não seja o negócio lá do endgame. Pelo amor de Deus, né? Eu acho que você tomar que seja o negócio aqui do começo. Pelo amor de Deus, pessoal. Não do endgame, não. Mais coração. Cheio de morcego. Mais um boulder. E eu sobrevivi. Não, 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 não. Nossa. É só andar um pouquinho rápido nas cavernas que vem tudo, né? E eu tô cheio de dinheiro, cara. Eu tô cheio de dinheiro aqui pra perder, né? Tô louco pra perder esse dinheiro. Eu nem busquei o diamante lá em cima, né? É verdade. Eu nem lembro mais onde tava o diamante ali. Acho que tava pra cá, né, pessoal? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Nem lembro mais onde tava o diamante, cara. Tava pra cá o diamante? Ali. Ih, eram diamantes mesmo. Uhul, diamante! Meu, esse mundo vai ficar lotado de pixel art, pessoal. E de construções legais. Cês não tem noção. Quantos diamantes veio mais? Mais 46, cara. Eu nunca tive tanto diamante no Terraria na minha vida. Na boa. Eu nunca tive tantos diamantes no Terraria na minha vida, pessoal. É sério. É a primeira vez. Mas agora eu preciso achar rubi. Por que eu fui vender meus rubis, cara? Nossa, esse arrependimento, né? Já sabem. Ah, que tristeza no coração, cara. Belezinha. Isso aqui é topas. Eu não quero topas. Minhoca, minhoca, minhoca. Mais um boulder, cara. Bomba. Show de bola. Mais bomba. Não, 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 não. Fiquei preso. Topas eu não quero, cara. Eu só queria um rubi. E eu não lembro onde que tinha... Ah, eu podia que era naquela... Naquela James Park Cave, não é? Eu lembro que eu tinha uma caverna de gemas em algum lugar. Eu só não lembro onde. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu mapa. Ah, isso vai ter que lembrar que eu tô embaixo d'água, né? Vamos lá. Caverna de gemas. Onde é que eu... Que tava aquela caverna de gemas? Era aqui? Não, não era. Era onde? Onde mais subterrâneos eu explorei? Aqui? Era aqui? Ah, sério que tem uma minhoca, cara? Pelo amor de Deus, né, minhoca? Minhoca. Valeu, minhoca. Ah, onde é que tava, cara? Aquela caverna de gemas. Eu lembro que eu tinha achado uma. Só não lembro onde que era. Não era na jungle? Não, na jungle não era. Eu vou achar um rubi e eu já venho. Eu juro pra vocês, pessoal. Que difícil foi achar rubis. Na boa. E ainda por cima tava do lado de uma caverna de aranha. Mas olha o tanto de buff que eu tô, pessoal. Por que eu tô com esses buffs todos? Porque, cara, eu fui achando poções, né? Red potions. E fui tomando aleatoriamente. E no final deu esse tanto de buff aí. Agora, tipo, eu virei Jesus Cristo aqui no Terraria, cara. Eu tô muito forte. Olha só um ganchinho, ó. Mais uma poção. Vamos tomar? Olha aí. Eu tô com todos os buffs do jogo, basicamente. Vamos nos teleportar aqui só pela zoeira? Vamos lá. Esse gancho aqui não é muito bom, tá, pessoal? Ah, voltei pra casa. Vamos tomar outra. Coração, mais um. E, ó, achei mais rubi. Vou pegar. Vou pegar todos agora. E eu tô na jungle. Achei uma caverna só de rubi agora. Caraca, meu. Tudo pra eu começar a fazer pixel art, hein, pessoal? Uau. Eu só queria fazer... Eita, eita, eita. Eita. Caramba, só porque eu falei que eu tinha virado God, o jogo tá achando que eu sou good. Meu Deus, cara. Só coisa ruim. Pelo menos poções de vida. Eu nem sei mais onde estão as minhas. E mais um coração. Cara, eu completei minha vida. Agora eu tô achando, tipo... Um milhão de corações. Beleza, jogo. Muito obrigado, tá? Nossa, cara. Olha, olha isso, cara. Pelo menos agora eu tô... Tipo, eu tô muito... Eu tô muito forte, pessoal. Tô com todos os buffs do jogo. Meu, é o momento agora pra eu tentar, sei lá, descer a lenha nos bosses e ir lá pro... Pro hell. Eu tô até em uma lava. Eu posso até me jogar na lava. Se eu pudesse quebrar o obsidian, meus amigos, ia ser um negócio show. Tá, vamos voltar lá, então. Pra eu... Descer, né? A... A craftagem aqui. Da... Da... Da coroa, né? Então vamos lá. Barras de platina. Belezinha. Ah, eu consegui a calça do minerador também. Falta só a camisa pra gente ter o set do minerador. Mico de botina. Olha só, dá até pra fazer isso aqui, ó. Não, não, não. Esse aqui não, pera aí. Dá até pra fazer isso aqui, ó. Calça do minerador. Suéter do homem ferrado. E camiseta gamer. Meu... Mico pobre. Vamos ser agora cosplay de Mico pobre por um tempo. Talvez eu faça Mico ninja. Né? Agora que eu vou derrotar o King Slime, vai... É, vai ser Mico ninja depois, né? Agora eu vou ter que ir lá no... No altar demoníaco, cara. Vamos lá então pro bioma de... Carmin mais próximo. É o da esquerda. Então vamos lá. Ó, pelo menos agora eu tô super rápido, super forte, super, super duper. Ixi, com o inventário lotado. Mas... Eu... Tô com o inventário lotado, mas sou super. O que que cê tem contra? O inventário lotado, mas super, super. Então vamos lá. Nossa, cara. Olha isso, cara. Panic Necklus, melhor item. Ever. Olha isso, cara. Eu tomo um danozinho qualquer. A minha personagem faz... Uh! E corre! Ali, pera aí. Ah, tá. Mas eu não consigo quebrar isso, né? Vou ter que achar outro. Caraca, velho. Olha quanto minério tem aqui por debaixo. Ali, beleza. Ali tem um. Show. E aí? Cadê minha... Ah, não. Eu não trouxe as geleias. Eu guardei no... Caraca, meu. Nossa, eu mereço muito tomar um cascudo. Na boa. Eu mereço muito tomar um croc. Na boa. Eu mereço muito tomar um... Tome do seu madruga. Porque, meu. Que burro, cara. Que burro. Ih, acabou parte dos meus efeitos. Eu não consigo mais... Uh... Ficar voando de ponta cabeça. Droga. Ah, vamos lá. Que burro, cara. Vamos lá. Isso, boa. Agora eu tô super veloz. I am Sonic the Red Roger. Olha isso. Eu sou Sonic the Red Roger mico pobre. Beleza? Agora? Sim. E... Tchau pra você. Belezinha, belezão. Belezinha, belezão. Vou derrotar o King Slime no mesmo lugar que eu derrotei o olho. Que eu acho que vai ser... Very good. Very nice. Então vamos lá. Nossa, cara. Poção do Titã tá acabando. Vamos tomar mais uma poção de espinhos. E vamos invocar... El Olito... Não. El... El... King Slime. Isso, cara. A cabeça dele. Nossa, ele... Olha o tamanho dele, cara. Ele não era desse tamanho. Mas beleza. É o King Slime, né? E nós estamos... Muito boladões de amor, cara. Meu, qual que é a chance do King Slime nos vencer? Só se ele... Der mil de melee damage. Não. É verdade, né? Ele tem... Ele pode dar um melee damage muito forte, né? E lá se foi minha magia. Mas olha só. Mesmo... Só porque eu tenho muitas poções ali de mana e tudo mais. Eu tô sem mana e tô atacando. Não na mesma velocidade, é claro, mas... Eu tô atacando. Olha isso, pessoal. É... Esse é o poderio. Eita, eita. Caraca! Cento e trinta... Um skill. Mil cem de dano. Meu Deus. Deixa eu... Deixa eu dar uns tirinhos nele de... De revólver. Só pra... Aí, recarregou minha mana. Teleporta. Ele não quer teleportar. Meu Deus. Cadê ele? Cadê ele? Vem cá. Isso! Não! Caraca, Rito Gomes. Aí tá de sacanagem, né? Pô, relógio aqui. Balancei isso aí. Vambora. Será que eu consigo zerar o Master for the Warf sem a ajuda do asiático? Eu não tenho certeza, pessoal. Balanceia! Vamos lá, cara. Cara, o King Slime veio gigante, cara. Lá no começo. Meu Deus. Acabou minha mana. Vambora. Toma, toma, toma. Olha a velocidade que recarrega minha mana, cara. Composição de regeneração de mana. Pra que flor de mana, pessoal? Com o buff de regeneração de mana, eu fico parado por dois segundos e minha mana toda volta. Olha isso aqui. Já regenerou tudo. Precisa mesmo? Precisa mesmo de flor de mana pra diminuir o meu dano? Não, não. Obrigado. Não precisa. Mico Ninja! Cadê a calça? A calça de ninja. Vê só o capacete e o... Vê só o capacete. Mico metade ninja, metade pobre. Passando a sua timeline. Mico Ninja. Mico Gamer. Bom, pelo menos consegui um gancho melhorzinho, né? Se bem que o diametista vai mais longe. Vai bem mais longe. Eu acho que vai mais longe, né? Deixa eu ver aqui. Vai até... Pera aí. Vamos testar aqui. Vai até... Aqui. E o outro? Deixa eu ver. Não. Aí. Cara. Tá. Vamos testar aqui com a árvore. É, vai até aquela galho da árvore aí. Vou só derrotar esses monstros. É, esse aqui vai um pouquinho mais alto. Mas é pouca coisa. Quase nada. Eu vou manter a utilização dele. Vou manter a utilização dele porque eu acho que vai estar mais... Mais good pra nós, né? Agora eu quero saber como é que é esse negócio de ectoplasma ali pra eu fazer minha band... Minha band de... Of Star Power, né? Que é a band... É a pulseira ali de poder das estrelas. Eu quero fazer, cara. Eu quero fazer. Bom, agora que nós temos aqui... Não o gel real, né? O gel real é... Não. Não é o gel real. É isso aqui. O solidificador. Eu posso fazer... Este bloco aqui. Bloco de geleia. E agora também eu posso chamar o pintor. E eu posso fazer blocos de diamante. Que como eu posso fazer paredes de diamante. Pessoal, no próximo episódio a gente vai fazer uma pixel art muito bolada. Se preparem pra primeira construção. E é isso aí. Muito obrigado a todos de coração por ter assistido esse vídeo até aqui. Um abraço a todos. E é isso aí, pessoal. Valeu! Falou!